para a gente gravar. Olha a sua sister, Lulu! That's your mom! It's your sister! She's so beautiful! Vamos esperar aqui todo mundo entrar. Vamos fazer o How are you today? How are you today? How are you today? Como que tá hoje? How are you today? Hey! Luna! Como que você tá hoje, Luna? How are you today? Bye! I'm going to go there, Liz! I'm excited! Excited! Hoje eu vou fazer o How are you today? Hello, Ari! Excited! Hello, hello! Hello! Excited! Green! All right! How are you today, Joka? Como que o Joka tá hoje? How are you today? Sleep! Oh, my God! Vou fazer o Sleep de Blue! Blue Sleep! Blue Sleep! Ó! Ih, o Joka tá dorminhoco! No, Sleep! Sleep! Larissa, how are you today, Lari? Happy! Happy! Vocês estão me ouvindo? Sim! Sim? Então tá bom! Peraí que eu vou fazer o Happy da Lari! Happy! 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 Bom, vamos lá! Larissa, hoje está happy! Vou fazer o Happy de Pink! Tá! Vou fazer aqui o Happy Pink! How are you today? Como que tá hoje? Deixa eu ver aqui como que tá hoje! Greco! Greco! How are you today, Greco? I'm happy! Don't worry! Don't worry! Don't worry! Como que o Greco tá hoje? Tá happy! É isso! Mais pontinhos para o Greco! É um foguete! Yeah! It's all right! Como que tá hoje? Deixa eu ver quem mais tá aqui! A Lulu! Como que a Lulu tá hoje? A Lulu tá excited! Tá sleepy! Tá happy! Tá happy! Tá brincando de massinha! Você tá brincando de massinha! Então eu tenho certeza que você tá muito happy! Yeah! Eu tô brincando de massinha! Com seu primo! There is beautiful! Very nice! Muito bem, Lulu! Very good! Como que tá hoje? Deixa eu ver quem mais tá aqui! O Miguel! How are you today, Miguel? Como que o Miguel tá hoje? Miguel não tá me ouvindo, não? Como que tá a Laura hoje? How are you today, Laura? Laura, tá me ouvindo? Are you? Sim! How are you today, Laura? Como você tá hoje? Happy! How are you today, Miguel? Miguel tá me ouvindo agora, Miguel? Are you listening? Sim! How are you today, Miguel? Happy! 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 Muito bem! A Vitória tá me ouvindo? Vitória tá aqui! Vi, tá me ouvindo? Are you? Tô! Yes! Como você tá hoje, Vi? How are you today? Feliz! Você tá feliz! Happy! Olha quantos pontos pro happy! There is amazing! Muita gente happy aqui hoje! Vamos contar os pontos do happy, ó! Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 points! 6 points for happy! There is! Muito bem! 6 happy! Very good! Antes de eu começar a fazer a lição, antes da gente começar, quero saber em qual casa o Coelho da Páscoa passou esse final de semana? Qual foi a casa que ele deixou um super easter egg? Olha, ele passou na sua house, Luna? Sim! Sim! Ele deixou pegadas aí na sua house? Você viu ele ou não? Fica direitinho, correto! Ele não deixou pegadas dele! Não! Mas deixou aí um easter egg! Deixou o novinho? Ele só brincou com a gente pra gente encontrar os ovos de espasco! There is amazing! O Coelho tem algumas casas que ele faz umas brincadeiras mesmo! There is! E na sua house, Lari? O Coelho passou aí? The bunny was there? O Coelho esqueceu da sua house! Oh my God! Vou mandar uma carta pra ele! Deixa eu anotar aqui o seu nome! Porque eu vou mandar uma reclamação pra esse Coelho! Alright? Pode deixar, Lari! Vou mandar uma carta pra ele hoje! Tá? I will! Greco! O Bunny passou aí na sua house? There is or don't? Não, mas ele passou na casa da vovó e vovô! Ah, ele foi lá na outra house! Então você deu outro endereço pra ele! There is! Another address! Entendi! Oi! Oi, oi, oi! Oi! Então, a gente deixou coelhinho na porta colado e um páscoa e uma caixinha de ouro de páscoa e só que era de desenho e aí tinha cenoura também! There is! Aí ele descobriu onde era, né? There is! Oh, that's very good! E aí, Miguel? They pass in your house? Passou aí na sua house? Você tirou foto com ele? There is it! Pegadinha! Ele deixou pegadas na sua house! Oh, my God! This is a big bunny! Então, ele era bem grande, hein? There was a big one! That's it! E na sua, Laura? O Bunny foi aí na sua house, Laura! There is! No? That is down! All right! E na sua, Joca? O coelho passou aí na sua house, Joca? The bunny was there? Vou arrumar a parte que ele passou lá no sítio! Olha, ele foi pro sítio! Olha só, esse bunny foi muito longe então, hein? There is! Ele deixou muitos ovos aí pra você, Joca? Ele deixou ovos pra você, filho, olha lá! Mostra que ele deixou um foguete pra você! Ele deixou um foguete! There is amazing! Que legal! Esse bunny aí, ele é diferente, hein? There was! Muito bem! Very good! Very nice! Muito bem! Oi! Oi, Luna! Vai lá, Luna! You can go, go, go! Muito bem, guys! Go, 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 go! I will show you! Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês hoje, ó! Quero saber aqui, já que a gente agora vamos falar sobre comidinhas! Lari, você gosta mais de apple ou de banana? Qual que você gosta mais, Lari? De apples ou de bananas? De apples! De apples! Very good! E você, Greco? Você gosta mais de apples e de banana? Apple! Apple! That is amazing! Apple, apple, apple! Very good! Joca gosta mais de apple! Eu também gosto mais de apple! I like more apples than bananas! E você, Luna? You prefer apples or bananas? Bananas! Very good! E esse daqui, ó! Vocês gostam mais de strawberry ou lemon? Quem joga? De lemon! Você gosta mais de lemon ou de strawberries? De lemon! De lemon! That is good! E você, Miguel? Você gosta mais de lemon ou de strawberry? I don't know! De lemon! De lemon! Você gosta mais de lemon? Sim! Yes! Você gosta de, tipo, comer o lemon? Mas é muito azedo! Não, é o morango! Ah, é o strawberry! Understand! Ele é docinho, né? Fica bom com o que o strawberry? De morango! Morango e de morango! Com leite moça! Com leite moça! Fica bom, né? Very nice! Yes, yes, yes! Uma vez eu comi morango com leite moça! Hum! Very delicious! Yes, yes, yes! Oi! Oi! Ah! Eu não gosto desses aí! Nenhum desses! Nem strawberry, nem lemon! No way! Ok! Nenhum suquinho de strawberry! Nenhum suquinho de strawberry! Isso! Nenhum suquinho é gostoso! Nenhum suquinho de amarelo! Aí eu gosto! Ah, é gostoso! There is very delicious! Agora eu quero saber quem é saudável, ó! Quem gosta mais de salad? E quem gosta mais de carrot? E aí, Greco? Qual que você gosta mais? De uma carrot ou de uma salad? Eu gosto de ternoda! Será que o Joca é um coelho? Eu gosto de ternoda! Muito bem, Joca! De carrot! Carrot! E você, Greco? Você gosta mais de salad? Ou de carrot? Nenhum dos dois! Nenhum dos dois! Não é saudável, guys! There is not healthy! Só maçã! Só maçã! Just apples! All right! E aí, eu quero saber agora... Larissa! Larissa! Você gosta mais de salad? De salad ou de carrot? Salad! De salad! That is very good! Também gosto de salad! I really like salad! E você, Laura? Laura gosta mais de salad ou de carrot? Eu gosto de cenoura! De carrot! There is igual coelho! That is amazing! Very good! Você gosta dos dois! All right, Luna! Agora é uma pergunta muito difícil, ó! Quem gosta mais de cookies? E quem gosta mais de waffles? You like more cookies or more waffles? E aí, Miguel? Cookies or waffles? Cookies! Cookies! Amazing! Delicious cookies! E você, Luna? Cookies or waffles? Os dois! Ah! É se você gosta dos dois, né, Luna? You like more... Mas qual que você gosta mais de todos? Cookies or waffles? Cookies or waffles? eu falo aqui de cookies cookies, que delícia agora entre pizza e potato fries what do you like more? isso é difícil, hein? entre pizza e potato fries qual você gosta mais, Luna? pizza ou potato fries? pizza pizza pizza, delícia pizza eu acho que todo mundo gosta mais de pizza, então everybody likes more pizza dos dois understand, alright oi, oi, Vi qual que você gosta mais, Vi? pizza ou potato fries? não como macadoura eu não sei o que eu gosto eu não sei o que eu gosto alright potato fries muito bem very good there is delicious o macarrãozinho é uma delícia mesmo Vi there is very good agora a gente vai pegar o nosso book já que a gente já viu várias comidinhas quero mostrar pra vocês outras comidinhas olha, a gente vai usar o caderno yes, yes, yes vamos na página hoje two and eight two com eight two and eight two com eight two and eight two and eight two and eight two and eight primeiro o two e depois o eight e oito aqui ó, dois e sete não é não é e oito e oito todo mundo achou? oito e oito e oito e oito e oito e oito muito bem vamos lá lune eu estou esperando ok e oito e oito e oito e oito e oito Olha só, guys, we have here many food. A gente tem várias comidinhas aqui que esses dogs estão comendo. Olha só. Yes? We have here in this picture, we have a movie. There is about two dogs. Yes? E esses dogs, ó, tem um dog boy, uma dog girl. E eles estão aqui dividindo um espaguete. We have here a espaguete, we have here a pizza, a bread, a cheese. Tem aqui um chicken, ó, um frango também. Oi, oi. Oi, oi, oi. Laura, não entendi o que você falou, Laura. Two e eight, essa é a página, a página dos dogs. Tá bom? Achou? Você achou a página dos dogs? Yes? Então espera. A gente vai hoje, a gente não vai colar os stickers, porque aqui lembra que a gente colocava os stickers? Hoje a gente vai desenhar, tudo bem? We are going to draw today. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai desenhar, deixa eu aumentar a minha imagem aqui pra vocês verem direitinho. Vou colocar os meus quadradinhos grandões aqui, ó, pra vocês verem. Ok? A primeira coisa que a gente vai fazer no primeiro quadradinho é uma pizza. O que é uma pizza? There is. Então a gente vai desenhar aqui. We are going to put a pizza. Pode ser qualquer pizza. Pode ser uma pizza de frango, uma pizza de tomatoes, uma pizza de queijo, uma pizza de atum. You can choose whatever pizza you want. Alright? Eu vou fazer uma pizza com tomatoes. Então eu vou colocar várias bolinhas aqui vermelhinhas pra fingir que são tomates. Então, a minha pizza, ela é de tomate, de tomatoes. Vocês podem fazer a pizza que vocês quiserem aí. Pizza. I put it a pizza with tomatoes. Pode. Oi. Oi, Luna. Pode usar qualquer cor hoje. There is. You can use whatever you want. Pode fazer a pizza do sabor que vocês quiserem. There is. This aqui. Yes. Uma pizza. Everybody did the pizza? Yes. Todo mundo terminou a pizza? No? So go. No. Rapidinho. Let's go do na pizza. Everybody putting the first square no primeiro quadradinho. We are going to make a pizza. Você vê? Olha lá, a professora fez. Alright. Okay, pizza. It's alright. T. Number two. Agora, no number two, a gente vai fazer uma coisa que é meio difícil, mas tá aí no desenho também. Que é um chicken. É um frango, guys. There is a chicken. Para fazer o chicken, eu vou fazer como se fosse uma coxa de frango. I will do it here. Eu não sei desenhar muito bem o chicken. Mas aí vocês podem pedir pra mami ajudar, pro daddy, a fazer um... Eu fiz mais ou menos assim, ó. Uma coxa de chicken. Ficou bom? Não, vou fazer diferente. Vai, peraí. O meu chicken, ele tem que ter asas, né? Vou fazer assim, ó. Umas asinhas. E a coxa dele aqui, ó. A coxa do chicken. Nossa, ficou muito estranho. Não, vou fazer igual... Esse ficou muito estranho, né? Vocês podem fazer o chicken do jeito de vocês. O meu chicken tá bem feio. There is an ugly chicken. Vou fazer uma coxa só de chicken. Just... Só aqui, ó. Just this part of the chicken. Só a coxinha do chicken mesmo. E tá valendo. Just... Parece um brócolis. Só que ele me for... All right. Everybody did the chicken. Tem um chicken aí na imagem de vocês que ele tá assando atrás dos dogs, ó. Dá pra copiar. Tem um chicken aí que tá atrás dos dogs. Então, se vocês quiserem copiar esse chicken, there is no problem. You can put it this one here. All right? Todo mundo achou o chicken? Todo mundo já fez o chicken? Quem é que gosta de comer o chicken? Everybody likes chicken. Prontinho. Prontinho o chicken. Very good. Foi difícil de fazer, Miguel? Well, there is a difficult chicken? Não. Não, there is, all right. Muito bem. The next food that we are going to do... A próxima comidinha que a gente vai fazer... Também tá aí no desenho. Não, não, não. Não, não. Também tá aqui no desenho. E é um espaguete. O que é um espaguete? O espaguete? O espaguete é um macarrão, é uma pasta. All right? Então, aqui, ó. Tem aqui na imagem de vocês, ó. Tá aqui em cima. Quem quiser copiar o espaguete, you can do it. O espaguete, eu vou desenhar aqui, ó. Um pratinho, um plate. E aí, nesse plate, eu vou fazer o macarrão. We can do it. A espaguete, ó. O macarrão, ele é meio enrolado, assim, né? There is. Eu fiz de yellow, é. Um espaguete, ele é meio yellow. There is. E aí, a gente vai colocar algumas meatballs, assim, ó. Umas bolas de carne. Um molinho de... Vou fazer... Nossa, meu espaguete foi estranho, né? But it's all right, ó. Uns bolos de carne. There is. Here are my espaguete. And there is amazing here. You can do it. Pode fazer do jeito de vocês. Não tem um jeito certo, all right? Do it. What do you think is correct? Faça um espaguete. Faça um espaguete do jeito de vocês. All right? Mais para o seu lado. O que é o espaguete? Everybody did their espaguete? Sim! Yes! No? Então tá. Vamos passar para o próximo Fizemos então A pizza O chicken O espaguete E agora a gente vai fazer um que eu gosto muito De comer Que é o bread É o pão Vamos fazer Um bread Olha só o bread ele está aqui em cima Quem quiser copiar o bread There is here Bread Eu adoro bread I really like bread Eu também Você também gosta de bread Eu gosto de bread com butter Bread com Cream cheese There is delicious Um pãozinho Luna You did your bread Fez o seu pãozinho Eu estou vendo você Of course I am Vendo E não vendo Ah tá Estou te ouvindo sim É só você falar comigo Estou te ouvindo I am Fala Pode falar Luna Fala Eu estou te ouvindo Eu estou te ouvindo Pode falar O que foi Tell me Você fez o seu pão Você fez o seu pão You did your bread então passar para o próximo we are going to make então a gente fez a pizza o chicken o espaguete, o bread e agora a gente vai fazer uma coisa que a gente pode comer com o bread que é o cheese é o queijo como que a gente vai desenhar um cheese? how can we do it? tem um cheese bem aqui this is a cheese here a gente vai fazer um triangle pode fazer um triangle assim cheio de bolinhas porque o cheese ele tem uns buracos então a gente pode fazer um cheese cheio de buracos there is you can do it there pode ser de yellow existe outros tipos de cheese também de outras cores you can put it whatever you want there there is a cheese um queijinho então a gente fez a pizza fizemos o chicken o espaguete o bread o cheese there is cheese okay everybody the cheese muito bem very good very 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 good e agora por último a gente vai fazer uma coisa que todo mundo todo mundo bebe é uma bebida a gente vai desenhar água water o que é a water o que é a water o que é a water a água exatamente então a gente pode colocar um copinho ele está aqui a water está dentro do copo vou desenhar um copo com uma aguinha dentro vou desenhar minha água de blue água não tem cor não tem cor para a água mas a gente pode fazer de blue we can do it water this is a water uma água alright this is a water good everybody did todo mundo fez todo mundo fez o chicken o espaguete tudo bem Una estou te esperando estou esperando você fazer alright pizza chicken espaguete bread cheese e water muito bem very good agora que a gente terminou de fazer todos os desenhos eu quero saber qual desses vocês gostam de comer ou beber então o que a gente vai fazer aqui embaixo tem um espacinho tem um quadradinho né a gente se vocês gostarem quem aqui gosta de comer pizza they like to eat pizza quem gosta de comer pizza vai fazer um check quem não gosta de comer pizza vai fazer um x um x se você gosta de pizza if you like pizza você vai fazer um check igual a teacher fez aqui se você gosta se você gosta você vai fazer um check se você não gosta assim teacher I don't like pizza aí você vai fazer um cheat a teacher oi Miguel oi Miguel eu gosto de beber água ah this is very healthy se você gosta de chicken quem aqui gosta de comer frango ó chicken se você gosta de chicken eu gosto de chão eu não gosto não ó eu vou fazer um x porque eu não gosto de chicken I don't você gosta né o que você não gosta você não gosta de pizza faz um x if you don't like you say ó put it across se você gosta põe um check ó eu gosto de pizza I like pizza I don't like chicken não gosto de chicken I like espaguete ó vou pôr um check no espaguete porque eu gosto quem gosta de comer espaguete espaguete é delícia quem gosta de comer pão bread você gosta de comer bread eu adoro jacobicha ah eu também gosto de bread então a gente faz um check se você não gosta faz um x só assim não teacher não como bread I don't quem aqui gosta de comer um queijinho um x quem gostar de queijinho vai colocar um check quem não gosta põe um cross ó eu vou colocar cross porque eu não sou muito fã de x não faz assim pro x there is e agora o mais importante que todo mundo tem que gostar que é a água there is water se você gosta de water vai colocar um check se você não gosta isso Laura ficou lindo o seu desenho Laura very good perfect muito bem se você gosta de water põe um check se você não gosta põe um cross então agora eu quero saber da Luna Luna o que que você gosta aí você gosta de pizza do you like pizza yes do you like chicken você gosta de frango yes e espaguete do you like espaguete yes do you like bread você gosta de pão yes do you like cheese você gosta de queijo yes e water yes a Luna gosta de tudo everything yes very good e o greco greco você gosta de pizza do you like pizza do you like chicken você gosta de frango greco sim não não gosta de pode ir fazer xixi go go do you like espaguete greco você gosta de pão espaguete sim do you like bread você gosta de pão do you like bread ela vai perguntar se você gosta de pizza você vai pôr o x se você gosta de frango você vai pôr o x se você gosta ok você gosta de cheese do you like cheese no queijo no don't all right e de water e de água você gosta de beber água do you like to drink water sim sim muito bem larissa você gosta de pizza lari do you like pizza of course você gosta de espaguete do you like espaguete sim isso você gosta de beber água do you like to drink water sim então você gosta de tudo também do you like everything meu deus essas crianças são muito saudáveis Miguel cara de pastel do you like eu gosto de pode falar Miguel you can say eu gosto de beber água eu gosto de de frango pecan nice e também eu gosto de pão de bread all right espaguete do you like espaguete no no espaguete no all right Miguel very good e a vitória a vitória gosta de comer pizza vitória do you like pizza sim de queijo there is já me respondeu uma outra aqui também do you like pizza você gosta de espaguete vitória do you like espaguete no 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 there is all right e você gosta de beber água do you like to drink water oh congratulations very good muito bem e agora eu quero saber do vamos ver quem mais tá aqui não quem mais tá aqui ah não tem a Lulu eu esqueci da Lulu e da Laura Lulu a Lulu gosta de comer pizza Lulu like to eat pizza yes yes o Tite pode vai lá go go banana banana Lulu like banana all right e pizza all right Lulu very nice muito bem very good congratulations Laura Laura você gosta de comer pizza do you like to eat pizza yes yes or no 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 abre o seu microfone pra eu te ouvir Laura all right Laura gosta de tudo então everything you like it ok that's beautiful drawing isso Laura você gosta de comer pizza do you like to eat pizza isso eu gosto pizza ah ah o que mais um 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 muito bem Laura that's it e o Joca por último pra gente terminar a aula Joca do you like pizza você gosta de comer pizza Joca você gosta de comer pizza sim eu vou mesmo eu vou mesmo